Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos com fervor no coração, pois agora a hora sexta nos convida à oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz se faz sombra o meio-dia. Tanta graça e tanto brilho vinde a orir com alegria. Seja dada glória ao Pai e ao Unigênito também, com o Espírito Paráclito, pelos séculos. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor me conduz a descansar. Aleluia. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes, o Senhor me conduz a descansar. Aleluia. O nome do Senhor é grandioso em Israel. Aleluia. Em Judá o Senhor Deus é conhecido, e Seu nome é grandioso em Israel. Em Salém Ele fixou a sua tenda, em Sião edificou sua morada. E ali quebrou os arcos e as flechas, os escudos, as espadas e outras armas. Resplendente, majestoso, apareceis sobre montes de despojos conquistados. Despojastes os guerreiros valorosos que já dormem o seu sono derradeiro, incapazes de apelar para os seus braços. Ante as vossas ameaças, ó Senhor, estarreceram-se os carros e os cavalos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O nome do Senhor é grandioso em Israel. Aleluia. A terra apavorou-se e mudeceu, quando Deus se levantou para julgar. Aleluia. Soste terrível realmente, Senhor Deus, e quem pode resistir a vossa ira? Lá do céu pronunciastes a sentença, e a terra apavorou-se e mudeceu, quando Deus se levantou para julgar e libertar os oprimidos desta terra. Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória, e os que sobraram do furor vos louvarão. Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri. Vós, que os cercais, trazeis ofertas ao terrível. Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho e faz tremer os poderosos deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A terra apavorou-se e mudeceu, quando Deus se levantou para julgar. Aleluia. Leitura breve. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Que meu grito, ó Senhor, chegue até vós, faze-me sábio como vós o prometestes. Oremos. Ó Deus, que mostrais o vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramais sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém.